Eles estão aqui no top comigo. Tudo bem, quantos, quantos, quantos? Dois, dois, dois. Dodril e Scyther. É isso. Estunado. Consegue abrir na minha direção? Consegue abrir na minha direção? Consigo. Acha do... Ah, é, vou morrer, vou morrer pro bichinho. Vou morrer pro bichinho. Estou vivo, estou vivo, estou vivo. Scyther quer muito o meu sangue. Mas eu consigo sair vivo. Matei ele ainda.